Oi, eu sou a Márcia, blogueira atrapalhada aqui de Belém do Pará e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha semana eu vou filmar um pouquinho de cada dia pra ver o que é que eu faço como vive uma blogueira atrapalhada, o que faz, do que se alimenta, onde vive quem são seus amigos então eu vou filmar um pouquinho pra vocês da minha semana e espero que vocês gostem, né? então bora lá pra mais um vídeo hoje é segunda-feira e eu acabei de voltar aí de uma aula de dança aquela segunda-feira básica, né? que a gente acorda assim, querendo ser fitness e tal, determinada então segunda-feira eu tô assim hoje é segunda-feira e eu vou fazer aqui alguma coisa e eu fui pra ginástica mesmo, deixei a pia suja mesmo e agora eu cheguei e vou dar aquele grau e vou filmando aí não vou filmar muito assim, porque senão vai ficar um vídeo muito grande vou filmar aquele pouquinho ali como diz a minha filha do Gente Adolescente tudo que eu achar legal e interessante eu vou gravar pra vocês quem não conhece aí a Luísa do Gente Adolescente, hein? eu vou colocar aí o canal dela bem aqui e vou tentar colocar aqui na descrição, tá? vou tentar, porque eu ainda tô correndo atrás desse negócio de edição esse negócio de colocar link eu não sei direito ainda não vocês sabem, né? que eu tô um pouquinho atrapalhada então se eu conseguir eu coloco aqui na descrição, tá? o link do canal dela e as condições da pia são essa aqui, ó mas eu vou dar um grauzinho rapidinho café da manhã a mesa aqui também tá um pouquinho bagunçada mas eu dou um grau aqui rapidinho mais baguncinha aqui, ó aqui eu também faço de escritório e ontem eu passei a tarde editando um vídeo então eu vou dar um grauzinho por aqui hoje já é terça-feira eu já tô aqui com dois ovos cozidos já saí, já fiz a minha ginástica, a minha funcional a Luzinha tá aqui estudando, fazendo TVzinho dá oi, Luzo oi e... e... são cinco e meia da tarde eu vou ali, dei uma soneca almocei, dormi agora eu vou levar ali a Luísa e uma coleguinha dela pra tomar um sorvete que ela quer dar uma voltinha tomar um sorvete tá super quente em Belém eu não vou levar o celular porque aqui em Belém é... todo o Brasil, né? super perigoso ainda mais nesse mês de férias, então horrível pra tá dando com o celular então não vou poder levar, infelizmente muito bonito ali a pracinha tudo tem venda de sorvete tudo mas não vou poder mostrar nada porque só tem esse celular se eu perder, ó já era ó, já fomos já tomamos sorvete eu tô cheia, Luzo já trouxe um salgado pra comer, né? tá jantando aqui um salgado eu vou comer alguma coisa ali que eu não sei o que mas só depois fiquei cheia tomo sorvete e fico cheia não fica, não? não, eu fico agora que eu tô comendo metade dessa coxinha eu só tinha vontade de comer mais ai meu Deus chegamos quase junto com a chuva foi escuro? mas eu acho que é do tempo lá minha irmã sabe que essa câmera frontal aqui fica essa essa parte aqui mais escura da gente essa parte aqui mais clara não minha de manhã não tá tá bem clara não, só que agora é noite, né? é uma luz artificial olha, tá vendo? como fica a minha de quando é claro, não fica aqui mas o dia não fica eu acho que é por causa da luz artificial bom, acho que se eu não tô enganada hoje é quinta-feira voltei de uma caminhada, ó caminhada braba Belém do Pará, o que? nove nove e dez já tá fervilhando o sol lá fora ai, voltei agora louça lavada e agora eu acho que vou limpar a casa lavar banheiro tô horrível, né? sua dona caminhada braba tomei um café com as amigas que tá virando rotina já tomar café com as amigas, né? ai mas vale a pena que eu já volto de lá eu é um pouco distante já volto caminhando já já queimo o café tomado já vou mostrar aqui pra vocês, ó passei na loja de dez passei numa lojinha ali comprei os negocinhos e vou mostrar pra vocês a gente tem dois quebra-cabeça desses pequenos eu comprei mais um pra inteirar que é pra ficar mais difícil, né? porque eles são bem facinhos só que misturando três já fica mais difícil, né? eu comprei aqui toma, Lulu Luluzinha ali aí passei nessa mesma lojinha hein? vem dois é dois, é? é olha, eu pensei que pensei que era um vem cá, deixa eu mostrar aqui eba, eu tenho quatro olha, a Lulu descobriu que é dois na verdade, ó vem um aqui e um aqui legal três cinquenta, gente bem baratinho ainda vem dois são pequenininhos mas aí eu uno, né? agora vai ficar o quê? quatro, né? junto já fica mais difícil aí aqui, olha procurei muito final de ano isso aqui bingo, né? porque às vezes a gente tá em casa aí não tá sem fazer nada pra passar o tempo ali um bingo bota uns prêmiozinho, né? bem legal coisa pouca mesmo só pra passar o tempo se divertir com a família em casa eu sempre quis ter um bingo passei ali, ó achei por quatorze reais isso aqui não sei se tá dando pra ver comprei logo aqui pra garantir que pode acabar, né? aí passei na loja de dez ai, vou rasgar aqui não gosto de rasgar saco não, mas passei na loja de dez comprei essa blusa aqui achei bonita, olha já já vocês vão ver aí no vídeo eu com essas blusas aqui, ó de dez reais mini da Lulu, né? que a Lulu agora tá vestindo junto comigo pega minhas blusas ela gosta de blusona solta de vez em quando ela pega minhas blusas já estamos dividindo roupas, né Lulu? é aí você vai na loja de dez compra uma blusinha pra você e a filha pega e faz logo um look pra ela né amiga? olha aí já fez um look mãe, olha aqui meu look meu look com a blusa dos outros tô te falando estamos dividindo roupa eu queria que esse macaquinho desse em mim também, viu? já ia pegar ai meninas e vocês aí meninas tem uma filha aí na pré-adolescência na adolescência que já divide roupa com vocês? tipo essa aqui? bom dia hoje já é sexta-feira e eu já tomei meu café aqui meu cafezinho Luiza já tá ali nos seus Blackpink BTS e aqui a loucinha do café e eu já vou aqui pra essa batalha já comecei na verdade a batalha das roupas muita roupa pra lavar já tem uma parte ali de molho bastante na verdade aqui eu separo lençol e roupa branca roupa escura eu sempre separo quem mais aí separa as roupas antes de lavar aqui aqueles guardanapos que eu botei de molho estão aqui que eu também vou lavar e estender hoje aquela toalhinha ó de da festa que me emprestaram ela acabou me dando ela falou não pode ficar não vou usar pra mais nada se tu precisar pra alguma coisa pode ficar eu digo pô já vou precisar aí aqui olha tá só poeira eu acho que eu vou dar um grauzinho nessa cozinha hoje olha só olha a poeira que tá vou dar um grau por aqui hoje eu acho que vou tirar o dia pra dar um grau não vou aparecer porque eu tô pior do que todos os outros vídeos ainda estou ainda nos meus trajes de dormir e já tô aqui já amanheci na batalha aqui fazer aquela faxina de férias estou de férias não vou viajar não vou fazer nada eu vou faxinar então que é pra não ficar parada né não sei se eu vou encerrar por aqui se eu não vou gravar mais alguma coisa tô vendo se eu não for gravar a gente se despede por aqui não se esqueça de curtir o vídeo se inscrever se inscreva se inscreva se inscreva preciso de vocês por aqui se inscreva por favor se inscreva no canal da Luísa também né se inscreva no meu canal também mas antes avisando que a gente também combinou de ir no cinema com a Amanda a minha amiga mas então vai ser quarta-feira a gente ainda não vai mas aí você já é tema pra outro vídeo né aí ali no cinema já vai dar pra gente como é no shopping já dá pra gente levar o celular né pra gravar a gente vai dar pra gente 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 a gente vai dar pra gente